Nesta ronda policial, homem é agredido e roubado por bandidos e estuprado por travestino Hortências. Um homem de 29 anos denunciou à polícia ter sido vítima de roubo e estupro na manhã desta terça-feira, no Jardim das Hortências, em Araraquara. Ele afirma que foi atacado, roubado e estuprado quando seguia para a casa de uma amiga. Ao passar pela entrada do Jardim das Hortências, logo na esquina da escola Henrique Escabelo, por volta às 7 horas da manhã, o mototaxista que o conduzia foi forçado a parar em uma espécie de bloqueio do crime, feito por dois bandidos. O passageiro desceu e o mototaxista foi embora. Os criminosos questionaram para onde ele estava indo, quando notaram seu celular e o roubaram. Em seguida, outro criminoso, acompanhado de uma travesti, empurraram a vítima até uma mata ao lado, onde o jovem disse que foi estuprado sem camisinha pela travesti e depois liberado. A vítima procurou ajuda no motel Agarros, que fica às margens da SP-255, e acionou a polícia, mas os criminosos haviam desaparecido. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a vítima encaminhada para exames e procedimentos médicos no IML, Instituto Médico Legal. Mulher capota carro e vai ao encontro do barranco. Uma mulher de 45 anos ficou ferida depois de capotar o seu veículo na rodovia que liga os municípios de Araraquara e Gavião Peixoto, nesta segunda-feira, por volta das 13 horas. A motorista de um Citroën, que tem placas de Nova Europa, havia saído de Nova Europa e seguia pela rodovia Nelson Barbieri, sentido Araraquara, quando perdeu o controle do veículo capotando e batendo num barranco, segundo o registro policial. Chamada, a unidade de resgate do Cobre Bombeiros esteve no local para prestar atendimento e em seguida encaminhá-la para a Santa Casa de Misericórdia de Araraquara. Agentes do trânsito que tiveram que interditar uma das pistas para o trabalho da perícia técnica, liberando totalmente a rodovia ao trânsito algum tempo depois. Acusado de matar jovem se apresenta na delegacia de polícia. Acusado de matar o jovem Lucas Capuz, 23 anos, na última quinta-feira e a 30 de setembro, em um bar na Vila Jacobut, em São Carlos, acabou se apresentando na Central de Polícia Judiciária nesta manhã de terça-feira. Ele compareceu à unidade policial acompanhado do seu advogado, Alindo Basílio. Contra ele já havia um mandado de prisão temporária. O crime. Lucas Capuz estava tomando cerveja e conversando no bar do tio, quando um homem entrou no estabelecimento e pediu uma faca para se defender, o que foi negado pelo dono. Mais tarde, o mesmo homem retornou armado com um pedaço de pau e arremessou contra a vítima. Em seguida, sacou uma faca e desferiu um golpe no peito de Lucas, que morreu no local. O assassino acabou fugindo e, supostamente acusado, reapareceu na manhã desta terça-feira para a apresentação de sua versão sobre o ocorrido. Lucas Capuccio foi sepultado na sexta-feira no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Colaborou conosco São Carlos agora. Esses foram os informes da Ronda Policial. Transcrição e Legendas Pedro Negri